Então galera, mais uma vez no vídeo com o professor João Indiano, que todo dia e noite ensina sobre cultura índia, sobre relacionamento, sobre amizade, como que você pode fazer com certinho, como que você pode resolver seu caso relacionamento com o indiano, ou como que você pode conquistar um indiano com amor verdadeiro. Então para fazer tudo isso, o que você tem que fazer, tem que inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar minhas vídeos com suas amigas, que vai ajudar bastante elas a aprender uma novidade também. Até hoje o que eu vou contar, isso vai mudar totalmente seu relacionamento verdadeiro, você vai conseguir descobrir que essa pessoa é certa, até essa pessoa é safada mesmo, até é verdadeiro mesmo. Aí como que você pode mudar o pensamento dele por você, que vai mais atraente, vai mais apaixonado do que ele vai querer safadeza enganar você. O que você tem que fazer, presta muita atenção, escreva o que eu vou te ensinar, porque o que eu marquei para ensinar você hoje, que chegou uma coisa muito importante na minha cabeça, que eu pensei que eu vou ajudar, porque isso está acontecendo com várias pessoas todos os dias, até como que os indianos pensam, né, que eu descobri isso também, os pensamentos deles, pelas suas canvarsas, quando vocês mandam mensagem para mim, os canvarsas dele, os prints dele, que eu vi, que isso tem que explicar mesmo. Então, como saber se ele é safado, é verdadeiro com você, como que você pode descobrir que meu namorado é safado, é mesmo verdadeiro, ele está querendo uma coisa séria ou está só brincando. É muito fácil saber disso, né, com canvarsas, que tipo de canvarsas que vocês canvarsas todos os dias, isso vai te levar ao seu relacionamento sério ou safadeza, né, porque muitos indianos só entram no PV no primeiro dia, eles começam a fazer besteira, ele vai dizer que eu queria ver seu corpo, eu queria mandar umas coisas, que ele vai começar a mandar as pornografias, aí vai começar a mandar as fotos peladas deles. Então, quando vai começar o primeiro dia, não te conhece, então, dessa cara não vai querer um relacionamento, né, porque já tem a mentalidade dele muito sujo, né, então, melhor, se você não curte dessas coisas, então, melhor você tem que bloquear dessa cara o primeiro dia, não tem que demorar, não. Se vai demorar, então, ele vai achar, até você vai responder, até se você vai dar uma reação com dessas coisas, não tem que dar nada, a reação está bem, galera, eu estou falando muito sério, porque muitas mulheres brasileiras, que eu estou vendo, que elas estão curtindo essas coisas, aí depois, por isso que ele está fazendo mais também, porque os dois que é safado, por isso que está acontecendo safadeza, sozinho, ninguém vai conseguir fazer, você tem que entender. Os dois que estão envolvendo diretamente, por isso que está acontecendo dessas coisas erradas. Então, como que você vai saber, né, é muito fácil mudar ele por você amar, é muito fácil. O que ele está querendo com você, não tem que dar, primeira coisa, cortar essas coisas, o que ele está querendo levar com você, tipo assim, ele está pedindo amor, eu quero te beijar, não, não quero beijar, não posso beijar, eu não, como que eu vou beijar, tem que falar assim, como que eu vou beijar, tá longe, pelo celular que está querendo beijar, acho que não tem que beijar. Se ele mesmo está só querendo todo dia isso, esse tipo de caso que estou querendo dizer tem que parar, um pouco tempo, porque do que ele está querendo com você, tipo ele vai querendo beijar, ele pedindo amor, manda foto de calcinha, sútia, sem roupas, dessas coisas, se ele está pedindo com você, tem que fazer aposto, não. Ele está pedindo uma beijar, não tem que dar, ele está pedindo foto, não tem que dar, ele está querendo chamar do vídeo, não atende ligação. Tem que fazer desse tratamento umas duas, três semanas, é muito mais importante, aí depois ele vai ser louco, porque o que ele está ganhando com você, safadeza, aí vai parada desse momento, agora ele vai ser louco, muito mais louco, o que está acontecendo, ela não está me querendo dar mais, ela não está me querendo mostrar mais, porque o que está acontecendo, ela está com outra pessoa, ele vai começar muito bobagem, mas deixa ele pensar, deixa ele ficar louco um pouquinho, deixa ele ficar mais doido um pouquinho também, porque é importante, se você não vai fazer aposto de o que ele está pedindo, então ele vai continuar, vai fazer só as mesmas coisas, mas se você está envolvendo também as mesmas coisas, você curtindo também do que ele está querendo, até a mesma coisa você vai pedir para ele também fazer, que amor, eu quero ver você sem roupa, essas coisas, então depois eu não vou levar garantia que ele vai levar a sério, mas se mesmo você está, já fez umas coisas dessas, agora você quer parar, porque você não está curtindo para fazer essas coisas, você quer que ele vai voltar de novo com amor, com amor verdadeiro, então tem que cortar dessas conexões, primeiro de safadeza, tem que fazer aposto, como eu estou falando, se ele está pedindo uma coisa, não tem que dar, com que dia vai parar, quando você vai parar de dar essas coisas que ele está querendo com você, então ele vai mudar pensamento, ele vai ficar calmo, ele vai ficar mais tranquilo, porque ele vai ter respeito agora, ele não vai pedir mais nada, nem vai mandar mais nada, vai ficar conversar com você mais, sobre você, sobre ele, sobre um relacionamento que ele vai pensar, porque ele vai ter medo de perder você, porque ele já está viciado por você, ele já está louco por você, ele já gostou do seu corpo também, então agora ele não tem nada de opção para ir embora de você também, você tem que entender, então quando já aconteceu dessas coisas, você tem que cortar as conexões primeiro, aí depois você vai ver, ele vai voltar de novo para, vai levar muito mais sério, porque o que ele está ganhando com você, ou você não vai dar, então ele vai ficar medo, porque agora ela não está querendo fazer mais, então a cabeça dele não vai conseguir acertar isso, porque ele está querendo continuar, ele vai querendo fazer mais umas dias dessas coisas, mas tem que parar, você tem que controlar, você tem que não aceitar para fazer isso, aí depois você vai ver, ele vai virar muito mais carinhoso, amor verdadeiro, pode ser ele vai ser apaixonado por você, porque o que está querendo ganhar, ele não vai ganhar mais, isso que eu estou querendo dizer, quando o seu relacionamento já foi muito tóxido, que não está dando certo, só é safadeza mesmo, então para um pouquinho, tem que parar mesmo agora, porque já está muito tempo, você está fazendo com uma cara online, então melhor um pouco, tem que parar, aí depois você vai ver, ele vai muito mais carinhoso, vai ter respeito, vai ter amar, vai apaixonado também, aí depois você pode começar, fazer de novo, acho melhor do que, só vai fazer dessa safadeza, mas melhor tem que encontrar também, dessa cara, se você está querendo uma coisa, mas se não está querendo, então para que você vai perdendo tempo, fala para ele que, você tem que viver sua vida, eu tenho que viver minha vida também, assim que vai resolver o seu caso, mas se você quer que ele vai virar por você, então tem que cortar a conexão de safadeza, tem que fazer o oposto, do que ele está querendo pedir, você tem que não dar nada, para ele, pouco tempo, tem que testar isso, aí você vai ver, ele vai mais amoroso, mais carinhoso, mais verdadeiro, mais respeitoso, porque do que ele quer ganhar, ele não vai ganhar mais, tá bom? Obrigado, mais uma vez. Obrigado.